Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora ou minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz. Minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço por toda a voz.